Fala guys, aqui quem fala é o Danvers aqui do canal do Antara e trazendo hoje mais uma análise de jogo Hoje eu vou trazer algo que o pessoal tava pedindo muito pra mim que é Porra Danvers, por que tu não começa a fazer análise de jogos do pessoal que tá jogando a Liga 6, tá? Que é o que eu vou trazer pra vocês Hoje foi um dos melhores jogos, pelo menos de desempenho de equipes individuais Que era da Singularity contra a Luke 4 Orig Elas estavam disputando pra ver quem ia ficar em pregui, ia conseguir a primeira colocação na primeira qualificatória da Liga 6 A equipe da Singularity venceu Então quem quiser ver a partida completa, logo embaixo na descrição vai ter o link Era no canal do Bozos, tá? E o mapa é clube Pra quem é novo aqui, análise tática é uma análise superficial que eu faço rapidamente Não pega a partida toda e eu pego um round de cada equipe, tá? Eu vou tá pegando um deles na semana que vai tá saindo essa análise tática Essa análise tática não, essa análise de jogo Já vai ter voltado a Liga Europeia e a Liga Norte-Americana Na verdade vão ter começado, né? Nem voltado porque elas são novas Então eu vou utilizar essas táticas e análises do Liga 6 E a partir da próxima semana eu vou pegar o pessoal do Europeu, do NA E obviamente quando voltar e começar Nosso querido brasileirão, mano É só controle de brasileirão, tá? Então eu espero que vocês curtam essa análise de jogo E bora pra ela A gente já vê que o pessoal da Singularity Vem com aquela famigerada composição da Space Station, né? Que praticamente foi essa defesa Foi o que deu o 6 Invitation pra eles Em cima do pessoal da NIP, pelo menos nesse mapa do clube Padrãozinho, o pessoal da SG, eles trazem um vigio Quem quiser entender um pouco melhor Como é o Mindset, a configuração comendada em Start, Midian e Round A gente tá até em vídeo dessa tática no canal É o vídeo mais assistido Se tu entrar no painel inicial do canal no YouTube Tu vai ver a tática, é a primeira thumb que aparece no vídeo Ela é muito chata Porque qualquer approach que tu vai tentar trazer E utilizar com o ataque É muito complicado de trabalhar e ter uma boa execução Se tu tentar caçar é difícil Porque multi e mose complica muito lá em cima Impede muito a coronagem Até mesmo pra abrir as paredes e reforçar A descrição, por exemplo, reforçando aqui na parte do taco E se tu tentar rushar Só tem um ponto fraco dessa defesa Que tu consegue efetivamente implicar um rush Aqui eu teclado pra vocês, bem interessante Que é na parte do azul, tá? Que é ali túnel, gerador Normalmente o Lesion, ele fica proliferando muitas gumines Ele trabalha, toda a administração de gumines É feita pra aquela área Justamente pra impedir rush pra aquele ponto Um ponto, um segundo ponto Mais ou menos fraco Que não é tão fraco assim Quanto o pessoal do ataque se tentar esplitar pelo azul É justamente aqui pela parte do rato Porque nessa composição praticamente não tem arame Eu acho que na deles aqui não cheguei a ver Mas eu acho que tá zero arame Só com Biriba, C4 E agora no caso alarme de proximidade Então o que o Levi tá fazendo aqui? Ele tá justamente utilizando esse alarme de proximidade Pra ele conseguir ter intel E não ser surpreendido em mid-end round Eu sou um cara que eu tenho um pé atrás Contra esses alarmes de proximidade Porém, em plays assim muito específicas Quando a equipe defensora Ela sabe reconhecer o ponto fraco E não tem nada que tu consiga usar Por exemplo, pra fortalecer aquele ponto fraco Alarme de proximidade É uma excelente opção A gente viu já que o Castle Ele barricou Aquela parte da minhoca aqui Então eles vão ter nada Pra forçar ali um combate Ou conseguir retardar o pessoal do ataque Então aquele alarme de proximidade É mais algo pra dar intel Pra os defensores não serem surpreendidos O Lesion tá jogando aqui em cima Isso aqui não é tão normal O Lesion, normalmente o Lesion fica na parte do azul Então o azul ali Do pessoal do Singularity Pode estar um pouco mais enfraquecido Do que o normal A gente tem o Moss jogando um pouco mais avançado Ali no meio Os dois caras de cima São os caras que forçam o primeiro ponto de contato A intenção deles não é efetivamente Forçar as gunfights E morrer lá em cima É ir recuando ao longo do round Porém ali o controle de jaqueta deles O Lander conseguiu buscar o open kill Foi na parte do vazio Não foi? Foi na parte do vazio Aqui foi um erro brutal Já pra parte da Luke for Org Tomar o open kill do cara rushando aqui É complicado Aí o Lander aí tá dando uma forçada Porque não veio o drone dele Então a gente tá acreditando Que ele pode conseguir mais uma eliminação Os caras tão cravados O drone não chega nunca Não sei o que tá acontecendo A gente Bem na hora que pauzinho O Lander É o Lander e foi mole do Lander Eu acho que ele não devia ter forçado A gente vê que pro ataque Isso tá bom pro ataque? Tá horrível Tá ligado? Quando o setup é esse Principalmente no site Tu tem que ter uma obstinacidade No teu round Tu tem que ter uma linha traçada Desde o início Do que tu quer fazer A gente vê que tem cara em cima A gente vê que tem cara forçando Por exemplo O homensite com uma buck A equipe Tá muito Tá muito desgarrado O player do outro Eles não tão jogando junto Perderam um buck Perderam os led Conseguem fazer vertical Eles ainda tem duas hardbrits Dá pra trabalhar Porém tem cara da defesa em cima ainda Minha pessoa acha Tem cara em cima ainda aqui Ali na parte da Alemanha Essa defesa É tranquilinha Essa defesa Na verdade Ela tá tão padrão Na verdade Como informei O link vai estar aí embaixo Pra quem quiser existir Essa partida em questão Ela foi pro OT Vai acontecer uma coisa no OT Com o pessoal da Singularity Usando essa mesma composição Que a Look4Arg Vai ter um outro approach Pra quem tiver curioso Eu recomendo que veja Pra ver mais ou menos O que eu falo Que tem diferentes maneiras Que tu pode atacar E tu viu que A play aqui Ela é meio louca Mas ela é a play correta Porque não tem mais Como te trabalhar Uma execução sólida E uma execução bem encaixada Qual é a melhor opção deles? Eles sabem que tem cara em cima Que é esse cara aqui Eles sabem disso Eles têm certeza disso Porque a configuração Esse setup Ele é multado E é feito pra ser jogado assim O que que eles fazem? Eles fizeram a abertura Da alça ponta aqui E automaticamente Eles quebram a parede Da NTZ E rusham pro ouro Pra tentar buscar As imunações tão em cima Depois só marcar a volta De quem tá em cima Que no caso aqui é o Muti É o Les Não quer dizer Que normalmente é o Muti Mas quem tá aqui embaixo É o Les Enfim Então A decisão deles Não foi ruim Foi uma decisão sábia Tem que ver se não conseguem Encaixar as iluminações agora Tu vê que aqui Eles tão bem Aqui tem dois caras Na capela Aqui tá o Les Na parte de cima E tem o Cass Na parte de girador Justamente pra Ninguém do ataque Acabar explorando Naquela parte A gente vê que não consegue Ninguém do ataque Então provavelmente Estão tudo aqui na principal Tem uma silhueta Aqui na parte da laranja Se alguém forçar a minhoca Tem um alarme de proximidade Então é uma play boa Tem que ver se as que vão encaixar agora Provavelmente ficou um cara Cravado na principal O Les É quem vai matar as caras Na principal Eu acho que seria Uma play um pouco mais Porque o Maverick Ele tá aqui na parte do ouro Provavelmente tem um cara Plantando aqui na parte do armário E tem um cara lá na principal Que é o cara Dando fogo aqui Nesse corredor Pra impedir alguém Por exemplo Aqui da parte da capela Avançar pela liga Ou se esse cara Que o Maverick Tá trocando Tentar avançar O cara da principal Pega Porém tem um cara em cima Eles sabem Então eles tem que tentar Confirmar essa iluminação De quem tá aqui O mais rápido possível Tá O plant vai ser feito Pelo jeito Ó tem um cara Ó Lesão Nossa aí ficou horrível Nossa lesão Conseguiu Mas saiu caro Também Mas eles vão É tranquilo Era difícil Como eu informei Mano Tu tem que ter Uma objetividade Cara de UTK Não acredito Tu tem que ter Uma objetividade Muito boa Pra quando tu vai Enfrentar esse approach É extremamente difícil Mesmo sendo Um diagrama Da defesa Extremamente manjado Ainda assim É muito difícil Tu quebrar Até hoje Em nível de equipe Tier 1 Mas vamos ver agora Como o pessoal Da Look4Org Montou a estrutura Deles defensiva Pra esse Moonsight Vamos ver agora O que o pessoal Da Look4Org Separa pra nós Ainda vê de cara Que eles trazem Algo bem mais conservador Eles vão explorar Provavelmente Defesas estáticas Que são aquelas famosas Defesas de âncora Porque tem O Amai e Eger O Amai e Eger É muito meta Porque principalmente Sem teste São personagens Que permitem Tu sustentar Essas posições estacionárias E obviamente Tem algumas Os dois Tem provavelmente Duas das melhores Armas que a defesa Tem hoje em dia Pra trocação Frente a frente Contra operadores Do ataque Eles trazem Duas coisas Que tem Intel E Kaid Que permite fazer Aquele denanizinho Basco no termite Ou no hard bridge Se ele der mole Porque o termite Está banido O ataque Vem com dois hard bridge Padrão Ribana E Maverick É um metinha E vem com Zofia E a parte do Sled Por que não Zofia E Ash Porque Talvez é mais coisa do time Outra opção também seria Porque talvez eles sabem Que o bomb site Aqui é na parte do arsenal Então o Sled Ele consegue ter A mesma utilização Que a Ash Tem através das granadas Que a Ash Na verdade faz Com a cara explosiva O Sled Consegue fazer com as granadas E o Sled Ainda tem a marreta Que ele pode fazer O vertical Aqui na parte da cozinha Então a opção E capitão Capitão No banco é ótimo No club Ele é muito forte Porque club Ele é muito pequeno É um mapa estreito Não tem muito Posicionamento safe Para a defesa Principalmente quando O vertical Começa a ser utilizado De maneira bem efetiva Pelo ataque Então o capitão Te ajuda muito A anular Os domínios Ou essas posições Estacionárias As posições ânguas Que a gente chama Que a defesa Tem safe Que é uma maneira Tu tirar os caras rápido Como por exemplo O gerador A parte da capela Que tu tira fácil A parte da caixa 1 Tu consegue anular Tranquilamente Através do dado Que o capitão tem É Eles vão fazer algo Eu tava reparando aqui Que eu não curto muito Que eles vão fazer algo Extremamente conservador A gente vê que tem Três caras no site E tem um cara Em cada escada Que é o Valkyrie Aqui na partida principal E o Yeager Na partida do vazio Eles não tão Avançando As primeiras linhas De contato Pra desgarrar os caras E tentar queimar drone E fazer o ataque Dronar o mapa inteiro Pra ter certeza Que não vão estar lá Isso é ruim? Isso é péssimo Porque a Singularity É uma equipe Que já tem experiência Tu vê que o domínio De mapa deles É extremamente rápido Tem um cara cravado Aqui já O Sledger Provavelmente ele tá Cravado já Na principal Tu dar o mapa inteiro Tão cedo pra eles Assim Não é muito inteligente Entendeu? Porque se eles tiverem Já um bom mindset Pra esse mapa E tiverem uma execução Bem encaixada Provavelmente eles vão Conseguir partir Pra finalização do round Com um cara Com menos de Com mais de 30 segundos Quer dizer Com menos é complicado E já vem a abertura Doçapão aqui Na parte da jaqueta Um cara cravado no vazio Pra um T-Rotate Provavelmente tem um cara Cravado lá na principal Pra um T-Rotate Tem Claymore A Zofia tava de Claymore Ali Não consegui reparar Se você conseguir voltar E passar a cal Isso não tá zoando Ê Passou a D Coisa boa Passa Passa a D Quando tá revendo o VOD Eu não sabia disso Mas é nova pra mim O que aconteceu Que a Ribana Ela foi utilizar O X-Cars E tinha choque Ou o cara fez N9 com a garra Ah ele tirou Quem tirou Eu não sei quem tirou Ó o tempo Tá extremamente cedo Gerador Dá pra segurar Mas tem bastante flash Por parte do ataque Tem quantas flash Teoricamente São 6 9 Mais o Dard Mais o da Zofia Tá bem complicado Ó anulou Usou o fogo Como eu informei Ele usou o fogo E já tirou Ó Agora O que acontece aqui Agora O que acontece Que é praticamente Se o ataque Marcar direitinho O gerador Agora é deles Tá ligado É impossível A defesa Retomar A posição do gerador Porque a posição do gerador Safe É aqui atrás Do gerador Obviamente A Zofia Ela marca aquela Rotate Aquela ligação Que eles fizeram Aqui na parte Da capela Tem uma outra Rotação Estão trabalhando Com duas rotações Aqui na parte do gerador Que é ali pra parte Do caixa 1 Que é no arsenal Na caixa 1 O cara Que tá aqui na parte Do sapon Ele consegue mirar Nessa rotação Obviamente Ele também consegue mirar Pra porta Então praticamente Fica impossível A defesa Conseguir retomar Essa posição Que é uma posição Muito importante Praticamente hoje Se tu quer atacar Ou defender Aqui na parte Do arsenal É extremamente importante O gerador É o ponto chave Porque se tu tem o gerador Tu escolhe pra onde vai Se tu vai pra capela Ou se tu vai Ou se tu vai querer partir Mas ali pra parte Do arsenal Então é um ponto Muito importante É um ponto Que acaba gerando Muito atrito Entre a defesa E o ataque Porque praticamente Quem tem o domínio É quem vai vencer o round Então a gente consegue ver Que o pessoal Da singular Eles acabam batendo Muito nessa posição Porque eles realmente Querem ela Ó Tem cara na principal A gente vê Cara isso que é legal Que o pessoal Da singular Eles estão abrindo O máximo de flancos Que eles conseguem Eles estão realmente Explorando tudo Que o mapa E a composição Permite Que eles explorem Pra tentar Fechar e afunilar O pessoal Da look for Fica difícil O lenda eliminado Aqui de maneira Totalmente Desplicente O cara explorando Aqui pela parte Do minhoca Isso aqui é interessante Quando chegar na hora Da finalização Eu vou falar pra vocês Porque isso aqui é interessante E eles não esperam Mesmo assim O gerador é dos caras O Caí eu acho Que retomou O gerador O que aconteceu Aqui Eles estão abrindo O máximo de flancos Como eu acabei De informar Então tem o capitão Aqui na parte Do Na parte do gerador Que a Zofia foi eliminada Então os caras Conseguiram repor Um jogador Naquela posição O capitão Vai ter que entrar Na granfight Eles tinham O sapão Da capela aberta E eles vão forçar Aqui pela parte Da principal E pode ver Que já foram abertas Ali as pixels Na parede tripla Já do bar Eles não estão Esperando esse cara Aqui pela parte Da minhoca Por que? Porque no round anterior O pessoal da Singrad Não explorou esse avanço E isso Eu me lembro Quando eu estava No meu time Amador Que era a Team Giles Eles falavam Mano Explorem esse avanço E end round Pode ver que está Aqui na parte Da end round Porque nunca Ninguém na defesa Vai esperar Fazer isso Olha o que vai Acontecer agora Com posicionamento Simples Aqui um erro Deles Muito grande Pela parte Da defesa Porque é uma defesa Conservadora Dentro do bombsite Totalmente horizontal E eles não tem Nada na minhoca Para conseguir Pelo menos Dar uma intel Que tem alguém Amassando por aqui Não tem um arame Não tem uma larga De proximidade Como o pessoal Da SNG está fazendo E nem a barricada Está fechada Então foi um erro Brutal aqui Do pessoal Da Look for Oric Olha o estrago Que o RKZ Vou fazer agora Pegou um Pegou dois Pegou três Mano Finalização Fantástica A execução Dos caras Foi perfeita Aqui Eu consigo Ilustrar um pouco Melhor para vocês Como ela foi Bem encaixada Aqui nesse momento O gerador É deles Graças Obviamente Ao cara Que veio da minhoca Então um cara Na minhoca Um cara No gerador Um cara Aqui na parte Do museu Que dropou Do sapão A parte Da tripla Aqui do bar Provavelmente Ela está aberta Através da ribana E a ribana Está aqui Na parte Da escada Principal Justamente Para pegar Toda a movimentação Nesse corredor Até o final Aqui na parte Da cá Então foi uma execução Perfeita Uma execução Simples Cada operador Fazendo seus avanços E anulando As pessoas Que eles precisavam Anular Para os caras Tentarem fazer o plant Aí ficou 4v1 Com o cara No site Tinha o intel GG ao play Jogaram muito bem Eu recomendo muito Que vocês Desçam aí embaixo E acessem o link Eu vou deixar o tempo exato Que começa a partida Foi uma partida muito boa Para quem gosta de clube Certamente Se tu parar Para rever Principalmente Com o olhar crítico Tu vai aprender Muita coisa Através desse mod Tá legal Então hoje Esse foi o conteúdo Da Antara Obviamente Se você gostou E é novo aqui Se inscreva Compartilhe Dê seu like E comente Que você achou Dessa análise de jogo E quais são as equipes Lá da Europa E DNA Que você espera Ver aqui Nossa querida Análise de jogo Fechou Muito obrigado Para quem assistiu E até agora E até o próximo vídeo Aqui na Antara Até a próxima Análise de jogo Até o próximo Quadro Tático Podcast Enfim Qualquer coisa Que a gente produza Todo dia Tem vídeo Nesse canal Seja mês Então fica ligado Falou galera Até nós Fui Tchau